Olá, bom dia. Segundona, segunda-feira está no programa Notícia de Frente. Um ótimo início de semana para você. E hoje tem Notícia de Frente especial, entrevista. Hoje estamos recebendo o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o desembargador Carlos Alberto Alves. Bom dia, desembargador. Seja bem-vindo. Bom dia, a gente está aqui com vocês. E aqui ao meu lado, Lúcio e Antero. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. Bom dia, presidente do Tribunal de Justiça. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Bom dia, telespectador e telespectadora. Certo. Vamos iniciar, então, essa conversa com o presidente do Tribunal de Justiça, falando primeiro nas ações do Tribunal de Justiça, ações para aproximar a população do Tribunal de Justiça. Em outra oportunidade, presidente, a gente já conversava sobre isso e a população sempre tem essa reclamação. Parece que o judiciário está muito longe da população, mas não é assim. Está cada vez mais perto, não é isso? Isso. Eu tenho dito, acho que é uma mudança radical que nós estamos tendo nos últimos anos. Sempre foi falado, o judiciário é uma caixa preta, uma caixa fechada, ele não se abre, ele não chega ao povo. E nós temos procurado, com várias ações, ir próximo ao judicionado, à população. Isso teve um primeiro momento lá atrás, há anos atrás, com os juizados especiais. E aquilo ali serviu de experiência para nós, para colocar vários projetos em andamento. Hoje nós temos aí o mais atual, que nós estamos chamando de judiciário em movimento, que nós levamos atendimento à população de algumas polos regionais. Fizemos agora aí em Rodonópolis, vai ter em Cuiabá, Varzagrande, Sinop e todo o Estado, com atendimento à população. Temos o Ribeirinho Cidadão, que é outro, que leva... Começou... Esse Ribeirinho Cidadão, vou até interrompê-lo, fazer um parênteses, porque eu conheço bem o projeto. Já tive oportunidade, em tempos idos, de ajudar a editar duas caminhadas do Ribeirinho Cidadão, que é indiscutivelmente um projeto para ser exemplo nacional. O senhor já, assim que assumiu a presidência do Tribunal de Justiça, isso estava meio deixado de lado, o senhor reabilitou o Ribeirinho Cidadão, que é um projeto de cidadania. O judiciário está indo onde nem os políticos vão, que é o Rio Abaixo, que é um projeto fantástico. E nessa sua colocação, você conhece muito melhor que eu, até o Estado mais do que eu, com base nesse Ribeirinho Cidadão, até para não perder esse nome, nós estamos levando agora para o Araguaia. Estamos fazendo, vamos fazer a partir de agosto no Araguaia. E você conhece bem, lá tem uma localidade chamada o que? O Vale dos Esquecidos. E nós estamos tentando resgatar isso. São pessoas esquecidas, mas não pelo judiciário. Que é o nosso Nordeste, né? É a região mais pobre do Estado de Mato Grosso. Exatamente. E nós vamos fazer, esse mesmo Ribeirinho Cidadão, nós vamos fazer no Araguaia. E vocês vão encontrar uma realidade lá, de muita pobreza, da população ribeirinha e também da população indígena. Exato. Quer dizer, vai ser um trabalho... E isso vai ser inédito, né? O Araguaia é inédito, né? O Araguaia é a primeira vez, porque é um desafio. Isso aí você tem que ficar planejando muito tempo. Envolve toda a população, as prefeituras, as entidades sociais do município. E é tudo feito gratuitamente, porque a ideia começou só com o atendimento jurídico, aquilo que as pessoas precisavam. E nós vimos que a questão da cidadania é muito maior. E nós temos condições de fazer isso, sem envolver a política, certo? E o custo de um projeto desse? Porque chegar a regiões onde até, então, ninguém chegou, capacitar servidores para isso. Porque não é fácil lidar com um novo estilo de vida, o custo disso, de desembarcador. Nós temos o que a gente chama os parceiros. Vamos pegar aqui, que já temos a experiência, no Ribeirinho Cidadão. Ali é feito a maior parte, tudo por rio, por água. Nós temos parceria com a Marinha do Brasil. Nós não temos gasto. Esse gasto é da própria Marinha, suportar por ela, com os barcos que descem, todo o material levado naqueles navios da Marinha. Nós temos a Defensoria Pública que vai fazer atendimento também, é por conta da Defensoria. Nós conseguimos agora, nesse último evento, nós conseguimos um ônibus da UFMT, que estava paralisado, que é um ônibus de oftalmologia. Ele tem toda a aparelhagem da oftalmologia e estava lá parado. Então, nós recuperamos esse ônibus e levamos. Quer dizer, qual é o gasto? É de uma pessoa que, gratuitamente, um voluntário, que se dispõe a trabalhar naqueles dias. A maior parte dessas pessoas são todas o quê? Voluntárias que vão lá trabalhar. Nós tivemos agora, tem vídeos que nós temos feito de pessoas que estão trabalhando há 10, 12 edições já do Ribeirinho, gratuitamente. Elas vão para atender as pessoas. Eu só tenho uma crítica com relação a esse projeto. Eu conheço o projeto porque tive a oportunidade de, assim, de forma transversal, trabalhar nele. Mas a grande maioria da população não conhece esse projeto. E eu acho que está passando da hora do judiciário só falar nos autos. Antero, eu tenho um artigo escrito no jornal A Gazeta, acho que em 1997. Eu tenho a edição guardada. É onde eu escrevi, Mato Grosso é pioneiro. Não conseguimos divulgação. Porque nós tínhamos tanta coisa. Vou te dar um exemplo que você conhece muito bem também. Não existe ainda no Brasil da nossa forma, que é o Juvan, o Juizado do Meio Ambiente. Com a VAR do Meio Ambiente, não existe. Ganhamos prêmio na ONU. E nós não conseguimos difundir isso no Brasil. Certo? Nós temos muita coisa que, infelizmente, a gente não sei o que acontece, a gente não consegue penetrar. Presidente, o senhor fala aí do Juvan, que é uma iniciativa pioneira, que é o Juizado Volante Ambiental. A gente estava falando que agora o senhor explicava esse projeto, esse mutirão aí na zona Ribeirinha. Ribeirinha, cidadão. O senhor falou aí que está se desfazendo aquele mito da caixa preta, aproximando o judiciário da sociedade. Agora o cidadão ainda tem uma reclamação forte em relação ao judiciário. Por que é que demora tanto para se julgar? Eu digo, felizmente, não é uma prática só nossa. Felizmente que é do Brasil inteiro. Mas, infelizmente, que existe essa prática. É uma realidade, não é? É uma realidade. Nós ainda temos um problema sério. Nós estamos ainda na era do papel. O mundo inteiro hoje está modernizado com tudo. E nós estamos na era do papel. Ainda é escrito vários processos. São petições. Hoje estão modernizando para um processo judicial eletrônico. Nós temos visto projetos. Eu já vi. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver vídeos. Em 1935, provavelmente, não vai ser mais advogado e juiz. A inteligência artificial vai dominar. Eu não acredito muito nisso. Até porque eu falo como é que um computador, uma máquina, vai julgar uma questão de família. Até a questão da individualização da pena mata isso. Cada caso é um caso, ainda que seja sobre o mesmo crime. Mas se a gente for colocar friamente, só fazer conta, o computador vai fazer conta. Quer dizer, mas você precisa ter alguém que vai ponderar. Interpretar a lei. Interpretar a lei. Interpretar a lei. Então, nós ainda temos esse problema de morosidade. Você imagina, a gente tenta várias formas de modernizar. Uma delas seria cobrar uma produção maior dos magistrados? Isso é feito? Isso é feito e já era feito. Depois, com a edição de CNJ, agora a cobrança é feita por eles, inclusive. Nós temos metas a cumprir. O Poder Judiciário tem a taxa de congestionamento. Tem um selo dado nacionalmente. Para o cidadão entender melhor. Como é essa meta para o magistrado? Tem como explicar isso? Hoje, o CNJ tem meta 1, meta 2, meta 3. Então, são os processos. Você tem que julgar mais processos do que entra no ano. Então, entrou 500 processos. Eu tenho que julgar, no mínimo, 500 processos. 501. Só que eu tenho o acervo. Ou seja, eu tenho o processo que entrou em 2018, 2017. Então, eu tenho as metas também desses atrasados. Porque eu tenho que julgar também. Certo? E o CNJ hoje, ele tem um banco de dados completíssimo. E essa meta dos atrasados? Para a gente entender melhor a história. Você falou o seguinte, tem que julgar pelo menos o mesmo número de processos que entra. Tudo bem. Se é 500, tem que julgar 500. Isso. Mas e o passivo? O passivo... Qual é a meta em cima do passivo? O passivo, nós não podemos ter mais processo. Hoje, eu não estou bem certo de te falar o tempo. Mas não podemos ter mais processo, acho que há mais de 10 anos. Porque nós sabemos que tem processo de 30, 40 anos aí. Então, a meta... Esses processos, você tem que acabar com ele. Mas isso não depende também de uma reforma no Congresso Nacional? Sim. Por causa do volume de recursos que cabem de todas as partes? Você foi congressista, foi parlamentar, você sabe muito bem. Tanto se reclamava dos inúmeros recursos que nós tínhamos. O Código de Processo Civil, que acho que você chegou a participar lá para votar. Quantos anos ficou? E agora o Código Civil, né? E agora o Código de Processo Civil, que ia ser uma revolução. Está tendo a mesma quantidade de recursos. A mesma quantidade. Foi uma coisa feita, acho que há três anos atrás, que ele entrou em vigor. E nós temos a mesma quantidade de recursos. Agora, desembargador, o senhor falou, respondendo ao Lúcio, que o tribunal tenta diminuir essa morosidade nos processos. Como que é feito? Qual é essa tentativa? Como que o tribunal vem se modernizando? Vou te dar exemplos de coisas simples, que poderiam surtir efeito prático e eficiente. Grandes empresas. Vamos citar nomes, mas telefonias, banco. Nós temos a possibilidade dessas pessoas jurídicas cadastrar no Poder Judiciário. E o que a gente chama citação, juridicamente, que é o primeiro ato que vai, nós podemos fazer por meio eletrônico, direto para o jurídico do banco que for. Não se cadastra. O que eu tenho que fazer? Pedir o mandado, sai para o Oficial de Justiça, Oficial de Justiça vai lá, às vezes num banco, que a gente sabe onde fica tudo. Aí ele começa a contar o prazo. Mas aí o Judiciário, o Judiciário não pode colocar isso como determinação? A gente tenta, mas não existe obrigatoriedade fazer isso. Nós temos o quê? São aqueles convênios, aqueles que... Tem obrigatoriedade da lei de citar, né? De citar. Se não, isso era novidade. Exatamente. Então, essas intimações, a gente tem tentado, você hoje poderia ter, nós temos até um aplicativo, estava até falando antes aqui com o Antero, nós temos hoje um aplicativo, mais uma inovação nossa de Mato Grosso, que não só advogado, como as partes do processo, no andamento normal do processo, esse aplicativo no seu celular, você vai ser avisado. Vai tocar no seu celular e fala, olha, andou o meu processo, ele teve andamento. Eu poderia contar... Você não precisa mais ir lá para ver o número do processo que está dando. Mas eu já não poderia contar, a partir desse momento que eu intimei o advogado à parte, para contar o prazo? Mas eu não posso. Eu tenho que fazer a intimação. Apesar de ter evoluído... Exatamente. Ainda tem os entrados. Ainda não goza do prazo técnico. Exatamente. Do prazo da tecnologia. Quando não houver a citação, não começa a contar o prazo. A citação, a intimação... Então, é o que você está perguntando, tem culpa melhorar? E tem coisa que depende da gente? Não. Não é só... Nós temos falta de magistrado também, falta de servidores, que também ajudam nessa morosidade. Mas nós temos meios de progredir contra isso. Mas, infelizmente, não surte o efeito que a gente deseja. Para ficarmos aí na área da tecnologia, o senhor citou que uma das coisas que pode ajudar bastante nisso é o processo judicial eletrônico. Eu sei que a sua gestão está empenhada nisso. Já melhorou isso no tribunal? Quantos por cento hoje que o tribunal está fazendo? Até quando que a gente tem a esperança de ter 100% do processo eletrônico? Porque o meio ambiente vai agradecer bastante, né? Vai economizar de papel. Fora a economia também, né? O que vai economizar de árvore, né? Porque o papel vem de árvore. De árvore e economia também. É uma economia maior. Eu posso garantir a você que isso não é promédio de campanha nem nada. O senhor já está eleito, né? É fato, em 2020 nós vamos estar com 100% eletrônico, tá? Nós não vamos conseguir fazer antes. Não é só por culpa do judiciário que não consegue. É que nós temos limitações, às vezes, da internet. Nós temos Vila Rica, que o problema é sério. Os advogados reclamando que... Olha bem a situação. Vila Rica e Porto Alegre do Norte. São os dois comandos mais distantes. Do Vale dos Esquecidos. Vale dos Esquecidos, certo? Sabe o que estava ocorrendo esses dias? Passaram, o PJ está aí lá. Voltaram no papel porque não tinha internet. Eles não conseguiam peticionar e o juiz não conseguia despachar. Precisava transformar em papel de novo, o juiz despachar de novo. Quando nós temos... Por quê? Falta de internet. E tem como cobrar isso do Estado? Do Estado... As empresas... O que é essa culpa? Das empresas... Não, as empresas de telefonia, elas têm um contrato com a gente de implementar. Só que elas têm contrato também com a Anatel, né? E que elas têm um prazo também de implantação no Brasil inteiro. E nesse processo aí, desembargador de informatização do Poder Judiciário, tem uma outra questão aí que precisa caminhar junto. Porque se não caminhar, não se consegue alcançar a celeridade que é desejada, não só pelo Poder Judiciário, mas pela própria sociedade. E o Ministério Público? Está no mesmo ritmo ou não? Não, a implantação do PJ e tudo está vinculada ao Poder Judiciário. E eles têm a disponibilidade também dos módulos para eles. O Ministério Público lida muito mais na área criminal do que no CIVI, né? Tem a participação no CIVI. Não, as partes bastam se... E o Ministério Público é parte, né? Exatamente. As partes bastam ser cadastrado. Também se cadastrado, eles também têm todo. E no criminal, nós estamos implantando agora, em segundo grau já está, um módulo criminal. Mas eles não teriam também que ter um sistema próprio para agilizar o procedimento interno deles nas ações? Não, porque o PJE, ele é um sistema, um programa do Poder Judiciário que veio implantado pelo CNJ e todos aderem. Então o Ministério Público, a Defensoria Pública... Nós precisamos ter, na verdade, um computador para peticionar. Para peticionar. Tendo a rede, eles ingressam. E é boa a internet, não tem problema nenhum. E aí você falando, já entrando em uma outra área aí que é de economia, a economia hoje de papel que nós estamos tendo é enorme. Pois é, mas já foi feito esse cálculo. Já foi feito quantas toneladas de papel nós estamos economizando. Porque é uma notícia importante para o meio ambiente. Nós temos feito e nós temos como se fosse uma competição entre todas as comarcas do Estado. Agora mesmo está para sair um outro ranking, mas o último que nós temos é das cinco principais comarcas do Estado. E eu lembro mais ou menos a primeira colocada que foi é São José do Rio Claro. Nós tínhamos um gasto na comarca, para manutenção da comarca, de 54 mil, 48 mil, uma coisa assim. Com esses gastos, que foi diminuindo, apaga a luz, desligar o acondicionado, não gasta energia, copo plástico não tem, cada um tem a sua caneca. Isso veio para 19 mil reais. Então esse dever de casa que o governo Pedro Taques vinha fazendo e vinha pedindo para que o Executivo fizesse, que os poderes fizessem, a economia, o Judiciário já vinha fazendo há um tempo. Eu tenho dito sempre o seguinte, felizmente o Judiciário é um poder bem responsável, não que os outros não sejam, sem crítica aos outros, mas nós temos feito o dever de casa em todos os sentidos, conscientes do meio ambiente, conscientes do gasto, de tudo mais. Agora, pegar um exemplo que o senhor citou aí, para fazer uma pequena provocação, não é, Antelio? Nós estamos aí com quase 15 minutos de entrevista, quase 20, com essas reduções de custos aí, de embargador. Vamos pegar o exemplo lá de São José do Rio Claro? Precisamos de um orçamento maior. Só lá foi de 30 mil reais. E aí, estendendo-se isso aí para todas as comarcas, dá para atender aí, por exemplo, os sindicalistas do Fórum Sindical, tem também agora aí o pessoal do agronegócio, não, Antelio? Cobrando os poderes que eles recebem muito. Os olhos azuis, Antelio. Vai dar para ver o senhor do Odesto com essa economia. E o Antelio titulou o pessoal do agronegócio, os olhos azuis, a manifestação dos olhos azuis. Eu acho que é uma passeata o seguinte, todo mundo tem chapéu para levar, cada chapéu daquele é 12 mil reais, não tem um negro. Eu não ia entrar na série, não vou entrar, mas eu estava ouvindo o programa seu pela manhã e ouvir tudo o que você falou exatamente naquele momento. E eu concordo em número gênero e grau com você. Naquilo lá não tem o porquê. Mas essa economia que a gente faz, ela ajuda em muito, não tem a menor dúvida. Mas você veja, nós hoje estamos fazendo um concurso para nove magistrados. Eu poderia estar hoje colocando 20 magistrados direto, direto. O senhor vai precisar no final do ano de 86, né? Porque parece que tem prestes a se aposentar ou que ganham o direito da aposentadoria 86 magistrados. Quer dizer, nós vamos perder 86 magistrados. Mas é assim, vamos deixar de atuar. Se requererem aposentadoria e vamos fazer concurso para nove. E 600 servidores, eles implementam o tempo para poder se aposentar agora em 2020. 600 servidores e mais 86 magistrados. E isso gera o quê? Gera despesa na aposentadoria e você tem que repor essas pessoas. Mas já tem um planejamento para fazer essa reposição? Não. Porque assim, o Estado está preparado para perder 86 magistrados? O Estado tem feito... O Estado, que eu falo, é poder judicial. Sim. Não, nós não temos essa reposição, até porque nós vamos depender de salário, de dinheiro para depor. E isso, se nós estamos brigando hoje com um valor menor, você imagina isso, o impacto que daria em uma folha. Desembargador, uma continha rápida. Quanto é que custa a contratação de um juiz, de um magistrado e a estrutura que ele tem necessidade para trabalhar? Eu já fiquei de fazer esse cálculo e, sinceramente, eu não fiz. Mas hoje, se você colocar um magistrado hoje no primeiro grau, na primeira entrância, você vai ter o salário dele. Você já tendo a estrutura, ele tem dois assessores e mais ele. Certo? Você já tendo. Esses juízes na primeira entrância... Porque o salário dele hoje, e todo mundo fala, todo mundo critica, não passa de R$ 25 mil, certo? E aí você tem dois assessores, talvez, acho que R$ 7 mil, mais ou menos, assessoria. Tem o R$ 7 mil com mais R$ 25 mil e R$ 40 mil, R$ 50 mil cada um. O custo de cada magistrado que você colocasse. Para se abrir um concurso, para se contratar um magistrado, sabendo que ele tem uma estrutura mínima que vai necessitar para poder trabalhar. Isso para suprir a estrutura feita já. Porque se for para criar uma nova estrutura, tem mais investimento a ser feito. Totalmente diferente. Desses nove, aí? Só repondo esses. Desses nove que o senhor fala, então, teríamos aí um custo aproximado aí de R$ 500 mil. R$ 500 mil, certo? Que nós temos um orçamento, então nós conseguiremos fazer isso. Mas só que eu poderia hoje, eu poderia hoje melhorar em muito, em mais de muito, eu criaria 15 cargos hoje de juízes auxiliares. Auxiliares, que eu digo, é auxiliar na capital aqui, na Cuiabá, Varzagrande, Rondonopo e Sinopo, que são as maiores. É o que chama-se de... é a entrância especial essa? É, é a entrância especial. Mas eu criaria numa terceira entrância e eles substituiriam aqui. E por que isso? Hoje, eu, na presidência, eu tenho três juízes auxiliares. Sendo um que cuida só de precatório, que antigamente, eu não sei se lembrar, vocês lembram, a bagunça que era. Então, de hoje, que se criou um juiz auxiliar na presidência, que cuida só de precatório. Para não deixar furar fila, né? Para não furar fila, para... O pagamento ser mais cedo, ele também... Vou dar até em primeira mão para você, que nem a assessoria de imprensa, que a assessoria de imprensa e comunicação minha não brigue depois comigo, né? Mas eu te dou em primeira mão até aqui. Nós estamos criando no próximo órgão especial um selo que nós vamos outorgar às prefeituras que estiverem em dia com os precatórios. Porque nós sabemos que o maior sacrifício é você, a prefeitura está o precatório em dia. E nós vamos dar um selo de reconhecimento às prefeituras para que elas cumpram. É uma obrigação, mas tem que ser cumprida, né? Mas vai ser difícil distribuir esse selo, não vai ser, não, advogador? Eu espero que não. Eu espero que não. Porque, normalmente, os precatórios ficam muito tratados. O Estado melhorou muito, né? Não, melhorou muito. Mas o Estado melhorou muito, e graças ao poder judiciário. Eu me lembro que teve uma atuação muito firme do desembargador Rubens, quando foi presidente. Exatamente. Porque ele deu uma melhorada muito nas questões dos precatórios. Foi quando foi criado exatamente essa assessoria da presidência no precatório, que só cuida disso. Então, esse magistrado, por que eu estava falando isso? Porque esse magistrado, ele desvincula da vaga, ele é de uma vaga. Ele desvincula e vem trabalhar lá na presidência nisso. Eu tenho dois juízes auxiliares que trazem do administrativo e judicial comigo. A Corregedoria tem três juízes auxiliares. Quantos juízes auxiliares são no tribunal hoje? Por isso que eu estou dizendo. Eu teria que ter hoje esses 15 juízes auxiliares de entrada especial para tampar o buraco. Esse juiz auxiliar que veio trabalhar comigo, ele é de uma vaga de fazenda. Eu teria um juiz para substituir ele durante os dois anos que ele fica comigo. E só a Corregedoria e a presidência que tem os juízes auxiliares ou os outros desembargadores também? Não, não. Nenhum desembargador tem juiz auxiliar. O que tem, às vezes, é algum desembargador que tem um núcleo, um gerenciamento. Então, ele tem um juiz auxiliar que trabalha lá também. Hoje, nós temos os núcleos de conciliação e mediação, obrigatório pelo CNJ, tudo. Então, existe um juiz que coordena lá junto com a desembargadora. Hoje, nós temos o gerenciamento das medidas penais, a gente chama de GMF. Hoje, era o desembargador Giraldele, hoje está o desembargador Orlando. Ele tem um juiz auxiliar que monitora o estado inteiro. O senhor falou em falta de juízes. O senhor vai criar novas vagas para desembargadores? Se tivesse possibilidade, sim, mas na atual conjuntura não há possibilidade. Que há necessidade, que há necessidade... Já houve alguma conversa sobre isso com o governador Mauro Mendes? Houve a conversa, inclusive na época de transição, nós conversamos. Mas, conforme foi evoluindo e foi vendo a situação do estado, a situação financeira, a crise mesmo, não teria como repassar e eu não posso criar se eu não tenho no meu orçamento. Eu só posso criar se eu tiver o dinheiro lá. Eu tenho dinheiro para ir lá. Eu crio. Se eu não tiver, eu não posso nem pensar. Houve, sim, conversa, mas, infelizmente... Quantas cidades do estado estão sem juiz? Estão sem comarca? Olha, nós temos... Deve ter sem juiz comarcas... Nós não sei te falar, eu não diria exato, mas talvez tenhamos umas sete comarcas sem juiz. Umas sete sem juiz. De um total de... Nós temos 49 comarcas. 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 E aí nós temos... Mas os comarcas estão juntando várias regiões, né? É. É, 141, 49 comarcas. Sim, sim, ela engloba, se você pegar que nem Rondonópolis, vamos dizer, você tem municípios em volta que fazem parte de Rondonópolis, né? Solzão do Povo, Pé da Preta, tudo vai para Rondonópolis. Então, Barra do Garça, tem os municípios em volta que fazem parte. Ali do Vale do Araguaia. Então, a comarca é formada de vários municípios. Então, nós devemos ter umas sete. Agora, nós temos o quê? Várias comarcas que teriam que ter três, quatro, cinco juízes. E, às vezes, tem um juiz só. Eu tenho, se eu não me engano, vou dar um exemplo mais fácil. Acho que é Vera e Feliz Natal. Ali, um juiz está substituindo o outro, certo? Porque ele teve que ser deslocado para outro local. Então, nós temos comarcas sem juiz e temos outras que não têm a quantidade de juiz que a gente precisava. Certo, vamos para o nosso primeiro intervalo, porque daqui a pouco vamos falar aí, porque todos estão contra o judiciário, como disse aí Lúcio Antero, a ProSoja, os servidores, tudo por conta dos repasses e do do Odésimo. Então, após o intervalo, a gente continua falando com o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o desembargador Carlos Alberto. Não sai daí, a gente já volta. Voltamos com a segunda parte do programa A Notícia de Frente. Hoje, em especial, nós estamos recebendo o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, do desembargador Carlos Alberto. E vamos continuar aí essa conversa falando agora de do Odésimo. Eu falava antes do intervalo, desembargador, que o A ProSoja, agora naquela manifestação, inclusive, que foi bastante criticada pela Assembleia Legislativa, pela presidente da Assembleia, a deputada Janaína Riva, que fez até um comparativo, né? Isso falando do Odésimo e dos repasses, do que era repassado para o Judiciário e para a Assembleia, do que era repassado para a educação e para a saúde, fora os servidores do Executivo, que se sentem injustiçados por não receberem a RGA, e acusam aí do Judiciário ficar com a maior parcela do montante do dinheiro que o Estado repassa e divide entre os poderes. Eu acho que essa colocação da ProSoja foi muito infeliz, muito mal orientada, né? Acho que é uma situação que, se a gente quiser fazer alguma comparação, você tem que ter dados, você tem que ser objetivo, tem que ter números para poder fazer. Não basta pegar número e jogar ali e colocar a população, incentivar a população. Então, o Judiciário já, hoje, ele já sofre tanto com tantas coisas que se falam, e a gente entende até porque a população fala, porque é a última trincheira que todo mundo conta, então a gente sabe disso. Quem perde não gosta, quem ganha gosta, então isso aí é uma coisa normal, a gente enfrenta. Agora, os números, eles devem ser bem colocados. Quantas comarcas nós temos? Quantos servidores nós temos? Qual é o gasto do Poder Judiciário? É verdadeiro aquele número quanto a Secretaria de Saúde, que se gasta ou não? Eu acho que não é. Mas eu não quis nem entrar nessa discussão, porque eu acho que foi tão infeliz, mas tão infeliz, que eles deveriam ter se arrependido disso. E depois saiu uma notinha dizendo que não era enfrentamento. Para mim não é enfrentamento mesmo, porque o Poder Judiciário não vai colidir com ninguém, ele fica na posição dele, ele só age se provocado. Então, nós não temos essa preocupação. Presidente, hoje qual é o valor do duodécimo do Poder Judiciário e qual é o custo com os servidores? O que é que se paga, o que é que se utiliza desse duodécimo para pagar os funcionários e o que é que sobra? Nós temos hoje, o duodécimo nosso anual, hoje é de 1,48 bilhão. Se eu não estou enganado, 96 bilhões por mês. Exatamente, conforme a prestação de contas e o subimento. Exato. Então, esse 96, nós temos ele para investimento e para a folha de pagamento. Nessa folha de pagamento, nós temos praticamente 80% é folha. E aí, na pergunta anterior, eu tenho dito... Mais de 75 milhões é para pagar funcionários, servidores. Nós temos hoje um quadro de quase 300 magistrados e 5 mil servidores, colaboradores, efetivos, comissionários. 5 mil. Sobraria, então, para investimento aí, anualmente, algo em torno aí de 240, 250 milhões de reais, é isso? Mais ou menos isso. Para investimento. Para investimento. Esse valor a gente sabe que a gente não conseguiria. Nesse custo que a gente fez, nessa continha rápida que a gente fez aqui, inclui aí também os custos de manutenção, não é apenas servidores. Não, a manutenção. Até porque, e aí é uma... Todas as oportunidades eu tento esclarecer, é que esse valor que era passado do orçamento, aí não está para a construção de qualquer obra, para a aquisição de material, para você manter os fóruns. Isso vem tudo da nossa conta, que é FUNAJURES, que é o recebimento... A manutenção, então, é feita pelo FUNAJURES. É o FUNAJURES. A manutenção de todos os fóruns. De Vazegrande, por exemplo, é com esse recurso. É com esse recurso. Do FUNAJURES. Do FUNAJURES. Não sai daí. Porque se for sair daí, você está falando... Mas os custos de manutenção também. Lá do FUNAJURES. Alguns custos. Não só a construção. Alguns custos. Você pega 200 milhões, certo? Para fazer obra, fazer essa manutenção, não teria nem daria uma obra hoje de Vazegrande. Essa obra são 40 milhões hoje que ela vai custar. Esses 40 milhões estão saindo do FUNAJURES. Eu não estou tirando a folha de pagamento de nenhum servidor nem nada. É porque a crítica que se faz aí, e a Nayara lembrou aqui agora há pouco, é o seguinte. Olha, não só o Judiciário. Essa mesma crítica é feita ao Ministério Público, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Contas, dizendo, olha, os poderes, eles reclamam, não reclamam muito, porque sobra dinheiro para eles. Então, por que todo mundo, quem vai fazer obra ou vai prestar algum serviço, quer contratar com o Poder Judiciário? Prefere contratar com o Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário não fica dependendo de ICMS, de ISS, qualquer imposto dele ou taxa, que seja para fazer a obra. Nós fazemos a obra se nós temos dinheiro em caixa. Hoje tem quanto? Hoje nós temos 240 milhões. E aí é outro... E esses 240 milhões é do FUNA Júris ou é a sobra do Odessa? Do FUNA Júris. Agora tem que se entender o seguinte, esses 240 milhões, está lá esse dinheiro que vocês têm, não, esse dinheiro está lá. Mas por quê? Nesses 240, tem os 40 de Varza Grande, ele está aqui dentro. Então, eu vou fazer a obra, eu tenho dinheiro lá. Não vai dar calote em ninguém. A lei obriga, né? Porque o Poder Judiciário, para fazer a obra, tem que ter o dinheiro, né? Por isso que eu falei agora. No Brasil, o que é uma coisa espetacular? Eu poderia criar o cargo de desembargador de juiz? Poderia, se eu tivesse o dinheiro, porque eu só posso criar se eu tenho um orçamento e tenho para dar. Presidente, e em média, qual é essa arrecadação do FUNA Júris mensalmente? Uma média anual aí? O FUNA Júris hoje está um problema sério, sério. Nós vamos partir para um déficit, infelizmente, pelo seguinte. A justiça gratuita que tem sido concedida é muito alta. É muito alta. Qual que é o gasto? O processo que você não recolhe custa, o processo que você não recolhe custa, é mantido pelo FUNA Júris. Então, se eu vou gastar 5 mil para esse processo tramitar, esse 5 mil sai do FUNA Júris. Se você, a parte pagar, é 5 mil, vai vir lá. Eu não vou tirar dinheiro daqui, o 5 mil vai gerar isso aqui. Mas nós temos um gasto muito grande hoje com justiça gratuita. A justiça gratuita, percentualmente, representa o quê, desembargador? Vou te dar um exemplo de uma comarca. Uma comarca que nós estamos no Estado. 98% de justiça gratuita. Eu tenho que tirar de onde? De onde pagou e tal, para colocar nessa comarca para mantê-la. Qual comarca? Nós estamos fazendo, naquele estudo que saiu, que nós estamos estudando, de possibilidade de suspensão de comarca, de várias. Nesse estudo, essa comarca apareceu. 98%... Mas essa aí deve ser exceção, né? A regra não é... Não, não. É isso que está o problema. Por isso que eu estou dizendo, o déficit no FUNA Júris, muita justiça gratuita. Vou te dar um exemplo. Se fosse fazer um levantamento, qual que região aqui? Isso é o seguinte, é um pato-grosso gigante, contrastando com o empobrecimento de uma parte da sua população. E eu vou refazer a pergunta sobre a média mensal. Então, é o seguinte, daqui para frente vai ficar difícil. O que é que foi a média mensal do ano passado? De arrecadação do FUNA Júris? Não, foi, acho que 50, 60 milhões, se não estou enganado. Mensal? Não, não. Anual? Se foi 60 milhões, eu estava feliz. Acho que a Terra perguntou isso porque foi divulgado, não faz muito tempo, que o saldo do FUNA Júris lá era de 500 e poucos milhões. Só se lembra disso. 420 milhões era verdade, e foi declinando. Isso foi o quê? Há seis meses atrás? Não, não, não. Há mais tempo? Não, foi mais tempo. Foi, acho que no início do mandado do desembargador Rui, mais ou menos. Mas também teve uma condensidência ali do desembargador Rui, atendendo o governador Peltar, que é isso e tal. Essa eu desconheço, essa eu deixo para vocês, eu desconheço, não. Eu tenho uma avaliação, desembargador. Eu acho que um pouco é culpa nossa, outro pouco é culpa do próprio Poder Judiciário. Culpa nossa pelo seguinte, porque nós temos a mania de nos mirarmos nos números absolutos. Então é absolutamente normal que o jornalista pegue e fale assim, não, o Judiciário tem o maior custo, porque ele recebe 96 milhões. Eu já falei algumas vezes aqui no debate entre nós mesmos, de que Judiciário e Ministério Público têm estruturas estaduais, enquanto que Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa têm estruturas localizadas. Se a gente pegar o do décimo da Assembleia mensal, que é 44, 45 milhões, e dividir pelo número de parlamentares, e se pegar o do décimo do Judiciário e dividir pelo número de juízes barra desembargadores, nós teremos aqui juízes barra desembargadores, aí eu não estou colocando funcionários, não estou colocando nada. Portanto, juízes barra desembargadores custam menos que isso, custando 359 mil para o Estado por mês. E deputados estaduais custando um milhão e meio. E a gente acha que a Assembleia gasta menos, porque vai 96 milhões para o Tribunal de Justiça e vai 45 para... A mesma situação deve ter o Ministério Público. Quer dizer, o Ministério Público também tem que estar presente onde o Judiciário está. O Ministério Público tem que estar lá, porque o Ministério Público é parte, tem que peticionar em todos esses municípios. E o Tribunal de Contas também, quer dizer, apesar de ser o menor de todos, se você for dividir só para 7, você vai chegar no número, são 7 lá, do Tribunal de Contas? São 7. São 7, é isso. Eu vou colocar só mais um dado aí, Anderro, só mais um dado. Você falou aí de Poder Judiciário, Legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público. E o seguinte, desembargador, no FUNAJURES lá, sobra um pouquinho para ajudar a Defensoria, que está fechando núcleos no Estado todo, porque recebe muito pouco? A Defensoria, ela é um órgão do Executivo. E isso atrapalha a própria função da Justiça, não é? Sim, ela é um órgão do Executivo. Ainda estou despachando, talvez hoje, eu estou dependendo de uma última informação do magistrado, que a Defensoria tem problema, inclusive, de onde que ela vai se localizar, estou dizendo nas comarcas, né? Onde que ela se localiza pagar um aluguel e tal. Até pouco tempo atrás, iam cobrar o aluguel do prédio do defensor. Nós estamos... E recentemente fecharam mais três núcleos. Nós estamos trazendo, acho que são sete ou oito comarcas que foi conversado com o defensor geral, nós estamos trazendo oito, em oito comarcas, a Defensoria em salas do fórum, para elas ficarem localizadas lá. O senhor falou que é... Até para ajudar. E aí não pagar o aluguel, né? Não vai pagar o aluguel. Isso aí é uma ajuda. A manutenção é nossa, a luz, a água e tal, está ficando lá dentro, até essa ajuda para eles ficarem lá dentro. Vai ter uma economia... O senhor falou que é de competência... Pois é, mas o Estado, quanto que o advogado da Tiro recebe? Porque se não tiver defensor, o juiz nomeia o advogado, né? Para não deixar a parte sem defesa. Aí tem juiz que aplica aquela tabela da OAB, e os outros eles arbitram pelo que eles entendem que é o mais justo para o advogado. Nessa causa é mil, nessa é dois, nessa é três, depende do mais estado da... E a justiça já foi acusada também, né, por alguma parte aí dos defensores de que não fazia muito caso de que houvesse a Defensoria em determinada comarca justamente por isso, pela nomeação do advogado dativo. Mas é a lei, tem que ser cumprida, e a justiça faz isso. Certeza que o magistrado não tem interesse em nomear advogado nem nada, até porque ele passa a procurar advogados na cidade que queiram, porque o advogado não está obrigado a aceitar, né? Até porque demora um tempão para receber. Também, então ele também não vai querer. Então, é o contrário, se nós temos a Defensoria lá, e eles vão fazer o atendimento, é muito melhor para o magistrado do que ele nomear. É, há um constrangimento do magistrado e dos advogados. Dos advogados. É, o OAB já foi acusada, o OAB já foi acusada de articular isso, a justiça também, mas como o senhor falou, é de competência do executivo. Ele que tinha que passar isso. É, do executivo, deixa eu ir até que o Antero gosta e dá a informação. Nós temos os mandados de segurança, certo? Vários. Mandados de segurança na Constituição do Estado de Mato Grosso, de 89, a Constituinte Estadual, foi colocado na Constituição. Mandado de segurança é gratuito, você não paga custo. Entrou com mandado de segurança. E eu até entendo que na época, acho que qual foi o pensamento do legislador? Olha, muita gente, servidores principalmente, entram com mandado de segurança por direito dele, por uma certidão e tal, então não vamos fazer porque a culpa é do judiciário, é do legislativo, é do executivo. Foi entendimento. Ótimo, beleza. Só que hoje, nós temos mandado de segurança contra a ICMS de 1 milhão, 5 milhões, 5 bilhões, nós temos, aqui não tem nada a ver com o que aconteceu, mas dando um dos exemplos, com o FETAB aí, quantos milhões mandar de segurança? O que acontece? Quando custa? Nesse caso, viram privilégios dos ricos, né? Por isso que eu falei, eu ia falar do teu lado. Você entendeu? Paga quanto? Não paga. Então, aquele cidadão que tem um problema de uma certidão, que ele entra com mandado de segurança, ele é pobre. Então, ele não vai precisar. Agora, nós vamos discutir no mandado de segurança milhões e você não recolhe nada? O senhor já levou isso para a Sebrada Legislativa para tentar mudar isso? Porque tem que ser emenda constitucional. Eu estou tentando algum deputado que faça, só revogue esse artigo da Constituição. Está difícil encontrar esse deputado. Eu estou pedindo para vários. Presidente, por falar em ICMS, por falar em milhões, né? O Poder Judiciário, de que forma que ele pode contribuir com o Poder Executivo para dar um aperto, mas um aperto bem dado nos sonegadores que fazem uma farra danada aqui em Mato Grosso? Tirando o dinheiro da saúde, da educação, das estradas. Como o Poder Judiciário pode contribuir nisso? Nós não temos como fazer esse aperto nos sonegadores, porque o Poder Judiciário não tem esse poder de investigação ou de fazer essa política coercitiva. Mas quando chega lá, isso daí pode ser agilizado? Pode ser agilizado. Quando chega lá. E aonde que isso é agilizado? Geralmente as ações são nas varas de fazenda, certo? E nós estamos tentando fazer o quanto antes o PJE, as varas de fazenda em si, elas já estão todas no PJE. Mas nós temos executivos fiscais que muitas vezes vêm de ICMS e tal, que nós estamos fazendo o que nós chamamos de um saneamento lá. Inclusive ontem terminou uma parte. Aonde nós estamos buscando qual é o valor que tem lá. Então, agilizando essas ações, nós vamos contribuir com o Estado realmente a recuperar esse valor. Seja ele de ICMS, onde for. Mas nós precisamos o quê? Agilizar essa vara. E nós estamos fazendo exatamente isso. Que eu acho que vai ser uma contribuição para o Estado. E vai diminuir um pouco o trabalho agora do Poder Judiciário, não vai? Vai aliviar um pouco, não vai, presidente? Porque os deputados agora vão ser juízes também, não é? Nessa eles colaboram. O senhor falou que não queria colaborar antes. Nessa eles colaboram. Qual a opinião do senhor sobre isso? O senhor é um homem que está no Poder Judiciário há muitos anos, não é? Trinta e quatro, por favor. Há trinta e quatro anos. Como que o senhor se sente ao ver uma decisão dessa e que vai ser colocada em prática? Alguém que não... Já está em vigor. Já está em vigor. Exato. A não ser que não tenha sido publicado. Eu, como membro do Poder Judiciário, vou falar a máxima que a gente, todos falam. A decisão Judiciária não se discute, cumpre. Então... Mas o senhor, como cidadão, como cidadão, como é que o senhor se sente? Mas é difícil você falar como presidente de um tribunal e desvincular o cidadão. Eu posso até me desvincular e falar. Mas quem ouve, talvez, não entenda essa desvinculação, né? Dependendo do senhor falar, amanhã tem uma reclamação do CNJ. E aí vem a outra área do Lantero que ele gosta, que é o esporte, onde o Pelé falava, né? O Edson e o Pelé. O Edson e o Pelé. Quando era o jogador, quando era o Edson. Agora vamos falar como o Carlos, então. Mas o Carlos hoje não está desvincular. Mais um ponto, André, você falando ainda da área que se mostra. Mas o Judiciário não entra nesse desgaste, o desembargador? Não, o desgaste entra. Acaba entrando, né? Sem dúvida. Não é isso? Porque quando você fala juiz, fala mais tarde, fala Poder Judiciário, fala tribunais, a população geralmente lembra, é um todo, não sabe. Lembra do Poder Judiciário, né? Lembra do Poder Judiciário, não sabe desvincular isso, né? Um tribunal de São Paulo, de Mato Grosso, do Supremo, do SPJ. Porque é uma situação estrutura, né? O juiz vai ter que pedir autorização para o deputado para saber se o colega dele pode ser preso. Não, o juiz pode até decidir, sabendo que aquela decisão dele... Pode não valer nada. Não pode, não é assim, o juiz de piso decidiu e o desembargador vai revogar. Não, o juiz de piso decidiu, o desembargador decidiu e o deputado estadual vai revogar. Eu acho até que... Que não precisava nem passar pelo Judiciário. E por isomia, deveria estender também a todos os vereadores. Pois é isso que eu ia falar, faltou só uma classe, que o André lembrou muito bem aqui, faltou a Câmara. Tanta injustiça, coitado vereadorzinho. Mas voltando ao assunto que você estava falando de arrecadação, até para deixar algumas coisas bem explicadas. Se você pegar hoje, você vai fazer uma escritura de um imóvel e você vai registrar. Você vai fazer uma escritura de um imóvel. Hoje, pelo valor é simples, R$ 150 mil. Você vai fazer esse imóvel. Você vai pagar, no estado de Mato Grosso, R$ 4 mil, R$ 4 mil e R$ 200 mil você paga. Certo? Aí, o Antero comprou uma fazenda de R$ 60 milhões. Você comprou uma fazenda. Que isso é, André. Quanto você paga... Quanto você paga de escritura e de registro de escritura? Não tenho ideia. R$ 4 mil. R$ 4 mil. A mesma coisa no estado de Mato Grosso. Isso é justo? Ou seja, as leis que estão aí, que o Poder Judiciário tem que se basear nelas para decidir... Mas o Poder Judiciário... Eu sei. Mas que não foram feitas pelo Poder Judiciário. Sim, mas nós vamos... Ou seja, é para os ricos. Mas nós vamos tentar mudar isso agora. Não é justo, Antero. Mas mudar com o Poder Judiciário. Se é lei, nós vamos tentar mostrar para a população. Nós não estamos punindo aquele que tem a casa de R$ 150 mil. Certo? Nós estamos deixando que quem pode mais colabore com o estado. Isso é colaboração com o estado. É mais ou menos aquilo que se fala aí com os varões do agronegócio. Quem tem mais contribui um pouco mais. Não, quem tem mais contribui com menos. Com menos. Mas, desembargador, o seguinte, tem duas situações ainda que precisam ser avaliadas. Uma delas, porque assim, tem uma categoria... Essa questão do Ministério Público. Eles têm a exclusividade da propositura da ação penal. Se eles não propõem a ação penal, ninguém mais pode propor. Como o Judiciário é inerte, o Judiciário não pode fazer absolutamente nada. E nessas ações, por exemplo, em que algumas delações chegam a apontar para o envolvimento de membros do Ministério Público. Aí o próprio Ministério Público fala, não, isso aqui nós já investigamos, não é nada. Não vamos propor. Não tem um jeito. Não tem... A sociedade fica imobilizada? Não. Eu queria só fazer um complemento aqui, dentro dessa pergunta do Antero. E o complemento é o seguinte. Lá na investigação da Grã-Polândia-Pantaneira, do escândalo lá dos Grã-Pos ilegais, chegou um mal-estar entre Poder Judiciário e Ministério Público de Mato Grosso. Depois que o senhor respondeu o Antero, eu queria que o senhor me dissesse o seguinte. Isso foi superar. A resposta está dentro dessa pergunta também. É, foi uma situação, né, ali envolvendo, quer dizer, dizia-se, isso vai ser apurado, está sendo apurado, tem envolvimento de juiz, de membro do Ministério Público, promotores, membro do Executivo, e está sendo apurado. Isso foi para o STJ, voltou agora novamente, está tramitando, eu não tenho nem conhecimento se está na vara ou está no tribunal, não sei quem que está com esse procedimento. Mas que está na vara, por enquanto. É, eu não tenho conhecimento aonde está. Até porque a gente não acompanha, né, está aí, acho que em sigilo ainda e eu não fiquei acompanhando. Mas tem o Código Próximo, o próprio Código Próximo Penal, ele tem previsão. O juiz, o promotor, quando ele não denuncia e o juiz entende que deve denunciar, ele manda para o Procurador-Geral para rever aquela posição. Olha, ele está certo ou ele não está? Se o promotor tiver errado, o Procurador-Geral manda denunciar. E a mesma coisa no órgão superior. Se a Procuradoria, que tem a competência quanto aos seus promotores, certo, não denunciar, há recurso, há como mandar para a Procuradoria-Geral da República, que poderá fazer. Sim, mas cita lá a Interna Córpolis, né? Sim, vamos dizer, se todos esses órgãos hierárquicos do Ministério Público entenderem que não, realmente não há algum prazer, porque ele é o dono da ação penal. São eles que investigam, não há como o Judiciário ter alguém para denunciar ou não. Mas só, abrindo parênteses aí, só o Supremo que às vezes não pensa dessa forma. Eu ia dar um exemplo agora, que era exatamente o Supremo, achou uma fórmula de ele, o Presidente Supremo, determinar a abertura do inquérito e fazer esse inquérito através da Polícia Federal. E não deu nem bola para a Procuradora-Geral da República, nem tomou conhecimento. Não, mas isso aí não vai prosperar no Supremo. Então, o Supremo já está marcando agora a data do julgamento disso. Tem o recurso de um partido, a Rede de Sustentabilidade e o Supremo Tribunal Federal. O relator, que é o ministro Fachin, mandou para o presidente, o ministro Dias Toffoli, para ele marcar a data do julgamento pelo pleno. Então, o pleno vai julgar se essas ações lá do Dias Toffoli com o relator designado, que é o Alexandre Moraes, se isso aí pode. Porque essa foi uma situação inusitada. Eu acho que não vai poder, porque o Supremo se baseia num artigo do regimento interno. Num regimento interno. Que é assim, fatos acontecidos dentro da Corte, mas não são fatos acontecidos dentro da Corte. Não foram fatos acontecidos dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Não foi uma invasão, um quebra-quebra, não foi nada disso no Supremo. Foram críticas feitas pela internet. Pelo amor de Deus. Presidente, vou só insistir naquele ponto. Lá da investigação dos grampos, aquele mal-estar que você criou, ele foi superado? Não, está superado. Entre o Ministério Público e o Poder Judiciário? Não, está superado até porque o Ministério Público tem a sua função de investigar. Se ele achar que deve ou que não deve, é constitucional. Está lá o trabalho dele. Nós temos que respeitar. Posso até não concordar, mas temos que respeitar o trabalho que é feito. Ficou realmente um certo mal-estar, mas está superado com o Ministério Público. Entendemos a atuação dele, assim como ele tem que entender a nossa atuação. Então, em prática, está superado. Até porque hoje são o procurador-geral, são outros membros do Ministério Público que estão atuando. O senhor falava que tem uma boa abertura, uma boa conversa com a nova gestão. Sim. O Ministério Público, o senhor falava isso para a gente em outra entrevista. Sim, tem. Hoje, infelizmente, nós temos um diálogo muito grande com os membros do Ministério Público, com a CUP, do Ministério Público, e há uma harmonia muito grande, cada um na sua independência, cada um fazendo o seu trabalho, mas em harmonia. O senhor falou várias vezes aí na construção do Fórum de Varza Grande. Já começou? Tem andamento? Como é que está esse processo aí? Começou, a fundação, o clube já está sendo feita. Nós temos a promessa da empresa, o contrato dela é até março de 2021. E ela se comprometeu em ver se entregava em novembro, dezembro de 2020. Então, nós temos esperança de entregar esse fórum até o final de 2020. É uma obra grande, né? O senhor ainda vai estar no tribunal? Espero que sim, né? Eu espero que sim. Espero que tenha o prazer de inaugurar. Presidente, outra coisa que a gente conversava e que me chamou a atenção, e a população, inclusive, já deve ter mandado vários e-mails, é a comunicação direta. A gente abriu essa entrevista falando justamente da proximidade do judiciário com a população, que cobrava isso, né? Que se sentia distante do judiciário. E o senhor mesmo responde os e-mails da população, não é isso? Sim. Nós temos feito, temos tentado fazer essa maior abertura. Então, esse canal de Fale com o Presidente, eu nunca gostei muito. Porque é um negócio que todo mundo, as empresas, todo mundo fazia, órgão pública, Fale com o Presidente. E ninguém nunca conseguia falar com o Presidente. E eu sempre tive isso, que você tem que ter a responsabilidade. Já que você se propõe, você tem que fazer. E eu me propus a fazer, então, eu mesmo abro os e-mails, eu mesmo leio e respondo. Quando eu dependo de uma área, de uma coordenadoria, eu peço informações e tal, vem a informação e eu mando a essas pessoas, né? E tem surtido efeito muito grande. E nós temos também, o outro lado que é mais judicial, né? De processual, que nós temos a ouvidoria, que está funcionando de uma forma muito boa. Hoje nós estamos fazendo levantamentos por área, quais são as maiores reclamações. Que nós temos visto o seguinte, você tem que aproveitar os dados da ouvidoria. Não é porque a pessoa liga lá e reclama só, que nós temos que ouvir a reclamação e deixar para ela. Não, quais são as reclamações, aonde que provém essas reclamações, quais as áreas. Esse levantamento nos dá um meio de apurar ou melhorar determinado serviço. Então, nós estamos fazendo esse trabalho hoje também para a melhoria. Que o e-mail é o falecompresidente, arroba, tjmt.jus.br. Daqui a pouco a gente coloca aqui. Isso, esse mesmo. É isso, e o senhor responde. Presidente, eu tinha uma última colocação aqui, a senhora agora há pouco, aqui, num outro questionamento. Você falou, ah, não dá para separar o Edson do Pelé. E o meu questionamento aqui é o seguinte. Não, ele falou que dá para separar. Uma coisa é o Edson. É o Edson do Pelé, não. O Carlos do presidente, ele tem que adivinhar. Mas é o seguinte, já que falou aí do Pelé, eu vou fazer como centroavante. A gente tem que acreditar em todos. Apesar de admirar o Pelé, está melhor. Vai, Corinthians. O Jornal Gazeta vem fazendo aí uma série de reportagens intitulada aí, é uma pergunta, né? O crime compensa, onde reproduz aí o caso aí de delatores de vários escândalos de corrupção aqui em Mato Grosso. E aí, a percepção das pessoas, até o que essas reportagens têm mostrado, duas percepções principais. A primeira, a primeira, de que o delator que participou do crime fica pouco tempo na cadeia e devolve uma micharia, uma merreca, em relação àquilo que a justiça apurou e em relação ao dinheiro que foi roubado. Tudo bem, a gente sabe que quem fecha ali os acordos de delação premiada é o Ministério Público Estadual ou o Ministério Público Federal. Mas essa indignação é grande aí no meio da sociedade, não é? Isso tem como, de forma conceitual, presidente, tem como corrigir isso? Eu vi o seguinte, nós temos ciência, consciência que há muitos e muitos anos atrás, o crime compensava tranquilamente, porque não havia nem punição nenhuma, né? Sabemos, lá para trás, há anos e anos atrás, os coronéis e tudo mais ficavam tudo sem qualquer problema. Isso melhorou, foi tendo punições, viemos tendo punições. Agora nós chegamos na era do quê? De delação, uma fase que nós nunca tínhamos passado. Nós não tínhamos passado por essa fase ainda. É um instrumento novo, relativamente novo. É muito novo. E não sabemos ainda se isso vai continuar dando certo ou vai. Por quê? Agora que está chegando no Poder Judiciário, agora que os tribunais estão começando a tomar pé de como funciona, o Supremo ainda não fixou todas as teses, o Ministério Público mesmo está gatinhando. Nós vimos agora o... Tem regras claras, presidente, a delação ali? Por exemplo, quando o magistrado vai homologar aquele acordo que foi fechado lá no Ministério Público Estadual ou Federal, existem regras claras? Não, vou te dar até um exemplo bem claro de quanto é difícil isso. Agora esses dias atrás não saiu aquele fundo que o Ministério Público Federal tinha feito da delação lá da Petrobras para onde ia esse dinheiro e tal? Então, quer dizer, isso ainda não está definido, isso ainda não tem ainda uma posição. E eu recebi esses dias atrás do ministro Alexandre de Moraes, por causa desse, do fundo que o Ministério Público ia fazer, e pedindo informação se no Estado também tem fundo, se no Poder Judiciário tem fundo, o dinheiro de relações também eu recebi para responder. Então, eu não sei se isso ainda, esse crime compensa, talvez a primeira vista hoje, desse ponto de vista de fazer uma delação, talvez tenha compensado, mas nós não temos ainda a posição firme do Poder Judiciário. Então, eu não sei se isso não vai compensar amanhã mesmo. Eu, pelo menos, acho que não compensa de forma nenhuma. Ou não deveria compensar. Não, não pode compensar, não tem como compensar, gente. Eu acho que o Instituto é novo, nós estamos aprendendo, o Ministério Público precisa saber negociar melhor a brandura das punições. Nós temos aqui no Estado o mesmo, nós estamos fazendo levantamento, até por força desse ofício do ministro Alexandre de Moraes, das delações, certo que muitas, eu mesmo como presidente do Tribunal... Já sabe quanto que recuperou aí? Não, é esse levantamento que nós estamos fazendo, né, até porque há tempo atrás o Procurador-Geral de Justiça disse que foi recuperado 2 bilhões para o Estado, né. Eu não sei até onde isso é real. Presidente, muito obrigada pela sua vinda aqui no programa Notícias de Frente, por essa conversa esclarecedora. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Obrigado, Antônio. E vai, Coríntia, né. Eu quero agradecer aqui, publicamente, que eu ganhei uma camisa do Coríntia. É corintiano também? O desembargador... Então, um, dois, três. Três a um, é esse, hein. E o palmeirense. Nossa, o franguei. É o franguei, então não tem problema. Certo, muito obrigada, desembargador. A gente conversou com o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. A gente vai para o intervalo, na volta tem saúde, denúncias do pronto-socorro municipal de Cuiabá. Não saia daí, a gente já volta. Voltamos com a última parte do programa Notícias de Frente. Vamos falar de saúde, denúncia polêmica. O diretor de comunicação do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso, o doutor Adeildo Lucena, participou na última sexta-feira do Jornal do Meio Dia. Ele fez graves denúncias e disse que a operação sangria é só a ponta do iceberg. Confira. Que quatro cirurgias foram suspensas por falta de materiais básicos. Diz pra gente aí, que material básico é esse que está faltando? É coisa difícil de encontrar? Compressa cirúrgica. Tem materiais difíceis que faltam, né? Materiais mais caros, né? De alto custo. Mas compressa cirúrgica inaceitável. Mas aí não tem como fazer cirurgia. Não, não tem. Eles às vezes aproveitam materiais como pompons, algodão, mas isso é inviável, não dá. Realmente cancelaram por causa das condições mesmo, falta de materiais básicos. Mas eram cirurgias urgentes ou dava pra esperar? Cirurgias urgentes. Cirurgias urgentes. Coloca em risco a vida do paciente. Com certeza. Não só isso. Até porque no pronto-socorro o que não é urgente é emergente. Sim. A diferença é que a emergência não pode esperar um segundo. E a urgência, talvez, um pouquinho de tempo pra se preparar. Agora, doutor, o secretário de saúde do município, ele chegou, mandou a nota, a secretaria de saúde, mandou a nota dizendo que esse problema já estaria solucionado. O SERIC não tinha falta de insumos ali dentro. Mas não é bem assim, não. O secretário conhece a realidade do pronto-socorro? Então, o que a gente percebe pela fala do secretário é que ele deve estar falando de outro pronto-socorro. Porque o nosso, em Cuiabá, a falta de materiais é constante. É uma rotina para os profissionais. Vivem um estresse muito grande com a falta de medicamentos fundamentais, de materiais essenciais para que se faça uma boa medicina. Então, isso causa um estresse muito grande. O prejuízo é enorme. As sequelas já estão acontecendo. Isso na utopedia, na cirurgia vascular, na UTI neonatal, na UTI pediátrica, nós recebemos uma denúncia de falta de medicamentos fundamentais. E não de alto custo, não. Antibióticos, que são até de baixo custo, mas fundamentais para tocar. Você pegar uma criança, um grande queimado, com dor intensa, sem morfina, isso é uma coisa absurda. Isso é desumano. Faltar materiais, você manter um paciente anestesiado quando ele deveria estar sedado vai causar lesões neurológicas para uma criança. Isso, para mim, é uma missão de socorro. Não do médico que está ali sem o material, mas do gestor, do prefeito. Tem que buscar e resolver isso imediatamente, mas de uma forma definitiva. Não maquiando, não tirando o paciente de corredor e colocando num depósito. Diretor, aproveitando que o senhor colocou essa questão aí dos corredores, recentemente o prefeito lançou aí uma espécie de campanha nas mídias sociais pedindo para que a população, o cidadão, denunciasse se ele tivesse que ficar no corredor. Os servidores, por exemplo, lá do pronto-socorro, são eles os responsáveis pelos pacientes nos corredores? Eles é que estão jogando contra a saúde do município? É isso? É engraçado, né? Soa até irônico. Se você pensar bem, os pacientes saíram do corredor e foram para um depósito. Não tem quando você... Como? Um depósito. Não tem quando você pega... Explica para a gente... É, o senhor vai explicar aí. Se você tem a sua casa, por exemplo, um material lá que você não vai usar, você coloca num depósito. Lá, a enfermaria que fizeram e colocaram esses pacientes, aquilo é um depósito. Não tem entrada de luz, não tem ventilação. Ficam 20 pacientes em macas, um ao lado do outro para os pacientes de cirurgia, pacientes de ortopedia, pacientes com doenças infecciosas, todas no mesmo, respirando o mesmo ambiente. Isso é humano? Pelo que o senhor diz aí, a única coisa que foi feita foi uma faxina nos corredores. Maquiagem. É isso? Uma maquiagem. Uma maquiagem para a visita do ministro. Foi depois da visita do ministro. O ministro chegou lá, não achou ninguém no corredor, mas estava tudo amutuado num depósito. E o senhor falava do risco de se ter paciente nessas condições. O senhor que representa aí o sindicato e o CRM, como vem acompanhando esse caso? O CRM já foi, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso, já esteve no pronto-socorro diversas vezes. Porque teve uma mudança no Código de Ética, o Código de Ética prevê isso. É até bom o senhor explicar que se o médico não tem o novo, a nova reformulação, se o médico não tem as condições necessárias de atendimento, ele pode fazer a recusa. Só que a responsabilidade não é desse médico, é do gestor da imunidade de saúde. E os médicos, os profissionais, vêm fazendo isso? O que acontece é que a recusa do atendimento não pode ser feita. Nós temos que usar o que tivermos, nem que seja somente as mãos, se não tem instrumentos. O que nós podemos recusar é assumir um plantão em que não tenha, um local em que não tenha as condições adequadas para exercer a medicina. Mas isso tem que ser feito e documentado muito bem pelo médico, para que não gere problemas para ele. Porque, no fim, o que o gestor tem feito é jogado para o médico a responsabilidade que é dele. Essa é uma tônica, ou passando a responsabilidade dele para entidades privadas, como as OS, como essa pejotização que pega o médico e emprega, subemprega, subemprego do médico. No fim das contas, a proclina, a sangria continua, viu gente? Isso é um bicho de sete cabeças. Cortou uma, aparece duas. Vai continuar a sangria. O senhor fala em sangria e de um lado, de um lado, tem essa denúncia gravíssima aí de que cirurgias foram suspensas por falta de compressa. E lá na sangria, a denúncia é de que desviaram milhões e milhões de reais. Quanto, a vocês terem uma ideia, quando passa para a pessoa jurídica contratar o médico, eles ganham, em média, 700 reais por cada plantão. Você tem ideia do valor disso? É muito dinheiro e jogo? E teve uma informação aí que cobrava-se 600 reais por uma visita do médico. Aí começa aquela história. Não tem a coisa assim de querer o caos para que vire urgência, para que não precise de licitação? Funciona mais ou menos assim. Ou seja, esse pessoal da sangria aí, eles não apenas roubavam, eles estavam matando também, não é? De uma certa forma, se a gente pensar que o gestor, quem comanda o governo, está ciente disso, ele também é responsável. Então eu falo, faltar materiais básicos para uma cirurgia num hospital de pronto-socorro, não é uma omissão de socorro? Deixar isso faltar não é uma omissão de socorro? E a culpa do médico que tem, sem condições de assistir o paciente sofrer, o paciente morrer, ficar com sequelas? Isso é um absurdo. Tem que resolver. Não tem desculpa, não tem como justificar um injustificável. E o diretor aí de comunicação do sindicato, o médico Adeildo Lucena, falou sobre essa sala depósito. A gente tem imagens dessa enfermaria, ele disse que foi feito um paliativo, tiraram os pacientes dos corredores, aí a sala depósito e colocaram numa sala depósito lá do pronto-socorro amontoados. E essas outras imagens é denúncia também dos médicos de que falta sabão e papel toalha. E com isso o risco de infecção no pronto-socorro de Cuiabá é muito alto, por falta aí do sabão e do papel toalha também, que foi as outras imagens que a gente acabou de ver. Lucian Tero, por favor. E esse depósito aí que o diretor de comunicação do sindicato dos médicos tinha falado, não é para saco de arroz, de batata, de feijão, né? É depósito de seres humanos, é isso. E a gente pode ver ali que não tem uma janela, né, Antê? Não tem circulação. A gente cita isso que não tem circulação, não tem janela, não tem nada. Aliás, nós já havíamos dito aqui, a ex-presidente do sindicato, a Eliane, no dia que o ministro veio, ela denunciou isso. Exatamente essa denúncia. É essa denúncia. É, você trouxe isso aqui na notícia de frente. Agora o sindicato, através do doutor Adeildo Lucena, está fazendo a mesma denúncia. É muito grave o que o doutor Adeildo Lucena fala. Eu, sinceramente, eu acho que tem pessoas que se deixam levar pela vaidade e que acabam deslustrando o passado que essas pessoas mesmas construíram ao longo da vida na administração pública. Por exemplo, o atual secretário de Saúde Municipal do Carvalho, Luiz Antônio Poças de Carvalho, ele foi muito bem, inclusive como secretário de Justiça do governo Silval Barbosa. Muita coisa pegou no Silval, mas não pegou nele. Ele saiu ileso do governo Silval Barbosa, fez uma administração até razoável à frente da Secretaria de Justiça do governo Silval Barbosa. E, vaidosamente, ele aceita acumular os cargos de procurador-geral do município e também de secretário municipal de saúde. Mas os fatos do dia a dia vão demonstrando que ele não tem absolutamente nada a ver com a saúde. Não entende nada disso. Está prejudicando o Cuiabá, está prejudicando a administração da saúde. Deixando faltar sabão, papel, atadura, remédios. O médico denunciou aí que estão faltando antibióticos de baixo custo para aplicar nos pacientes. Isso é grave, gente. Isso é grave. Tem mais uma denúncia, Antério e Lúcio. A outra denúncia dos médicos, isso aí acontece no quarto andar, que é onde fica a ortopedia e o centro de cirúl. 416, 417, 411, que foram utilizados lá como depósito. Empurra aí para o ministro não ver. Só que tem mais uma coisa. Ali, como foi recém-reformado, não tem leito. Sabe o que eles estão usando? As marcas de quem que eles estão usando? Do SAMU. Essa é a denúncia dos médicos. Que as marcas aí onde estão sendo ocupadas são marcas do SAMU. Ou seja, a gente vai ver o impacto disso no atendimento do serviço móvel de urgência ao SAMU. Você falou do sabão também? Do sabão. Acabou de passar aí a fotinho faltando o sabão. E agora eu chamo a atenção também para... Isso vai ser... Pode falar. E eu chamo a atenção também para um outro aspecto aí da entrevista. No determinado momento ali, o diretor de comunicação do sindicato dos médicos, ele disse o seguinte, que a operação sangria é apenas a ponta do iceberg. De que as empresas que atuam na área de saúde. É lógico, se a empresa é pessoa jurídica. Ou seja, para ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro, elas fazem o quê? Elas fabricam o caos para depois vir com a solução. Ou seja, traduzindo isso é o seguinte, não estão apenas roubando o dinheiro público. Estão contribuindo para matar as pessoas. Pois é. E isso tudo tem que fazer um outro questionamento. Até quando o Ministério Público vai ficar protegendo e, consequentemente, deixando a população sob risco nessa questão da sangria? Até quando que vai demorar para fazer uma operação na questão da sangria? Está todo mundo esperando uma solução sobre isso. Está todo mundo esperando, porque todo mundo sabe que é vergonhosa a situação da sadia. E todo mundo está... Da sangria. Da sangria. Você falou sadia. Eu falei sadia? É só... Ah, então é um erro de datilografia. Datilografia. Ou de datilografia oral. Porque, olha, todo mundo sabe que é gravíssima a situação da sangria e todo mundo espera que isso seja tomado por evidência o mais urgente possível. Só espera? Eu confio muito no Procurador-Geral de Justiça, confio muito no Procurador Domingos Sávio, mas, olha, o Ministério Público não pode ficar lambendo rapadura. Não pode ficar demorando numa situação de emergência dessa. Tem que colocar esses vampiros da saúde, esses ladrões do dinheiro da saúde na cadeia, o mais urgente possível. Não é possível que o Ministério Público tenha resistência de fazer denúncia contra determinadas situações. Eu não quero acreditar nisso. O que é que as pessoas estão tentando entender é o seguinte. Por que é que está demorando tanto? O que é que justifica essa demora no avanço desse caso escandaloso da Operação Sangria? E, Lúcio Antero, vamos só a mais denúncias aí do pronto-socorro. Uma matéria da Ana Flávia Correia no GD, no portal Gazeta Digital. O professor aposentado, Paulo Fanaia, de 58 anos, se deparou com uma cena inusitada na quinta-feira, quando fazia sua caminhada matinal. Ele encontrou prontuários de maio deste ano de pacientes do pronto-socorro de Cuiabá que estavam jogados no cruzamento entre as avenidas, a avenida Historiador Rubens de Mendonça e a avenida Miguel Sutil. Conforme a resolução do Conselho Federal de Medicina, o prazo mínimo para preservação dos prontuários médicos é de 20 anos. Em nota, a Secretaria fala o seguinte, em relação aos prontuários do pronto-socorro achados na rua, a Secretaria Municipal de Saúde informa. Este tipo de descarte não é uma prática da Secretaria. Após a alta do paciente pronto-socorro, o prontuário fica arquivado entre 15 e 20 anos. A Secretaria Municipal de Saúde vai verificar o ocorrido e tomar as providências. Pessoal, o seguinte, a gente sempre ouviu falar, né? O nosso Secretário de Saúde é o doutor Esbito, né? Você assistiu, né? Aquela série, né? Bem inaugurou a primeira televisão de Cuiabá, a primeira série que entrou no ar aqui. Essa série Perdidos no Espaço. E a gente sempre ouviu falar aqui, a gente sempre ouviu falar o seguinte, olha, a vida é feita de símbolos. Para ilustrar é o seguinte, a saúde de Cuiabá está no lixo. Isso mesmo. Vamos então, bom dia, Lúcio, bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Boa semana para nós. Boa semana, boa semana também para você de casa. Tchau. Tchau.